Bem, agora a gente está na nossa parte 2 da nossa descoberta e estratégias de treino. Fazendo aquele condensamento de tudo que a gente aprendeu do conhecimento dos outros níveis, do azul, para agora. Agora a gente vai entrar nas estratégias de quinch. Os movimentos que a gente vai utilizar para desenvolver, para fazer esse treino de estratégia de quinch é o movimento da azul nível 2, 60, que é o Advanced Quinch Empty, que é a variação Punch Control Flow e o azul nível 1, 57, que é o Over Under Quinch Control. Junto com o movimento do azul nível 3, 57, que são os Arm Drags. Então, a ideia aqui é que onde, mais uma vez, cada movimento desse teve toda a sua aula, teve todo o seu conceito. É muito importante aprender o movimento tal como ele é ensinado, todinho, certinho. Para quando chegar nesse nível, nesse momento, a gente pegar o conceito de cada movimento, desses três movimentos, e fazer uma aula só. Então, com isso, a gente vai ganhar rendimento da aula. Em vez de ficar treinando a aula separada, a gente treina ela em conjunto, em combinação. Assim como é na luta. Na luta, você não usa movimentos de maneira separada e única, mas você vai sempre combinar os movimentos de acordo com a reação, com a ação do seu adversário, de acordo com a sua estratégia que você tem. Então, a gente vai começar com o Over Under Quinch Control, que é a aula das esgrimas. Então, por exemplo, a aula completa envolve muito mais características que aqui a gente não precisa colocar. A gente quer criar uma sequência fluida envolvendo esses três movimentos. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo o Quinch Control Flow, a gente está aqui, aí ele vai esgrimar. Esse é o Quinch normal. Então, esgrimando, é esse Quinch que a gente vai usar, porque tem o defensivo, que é mais agarrado, mais brigado. Aqui, olha, aqui ele está entrando, eu estou segurando. Aí ele entrou, entrou, eu entro. E eu entro, talvez não entro. A ideia é estar com os dois braços debaixo dos braços dele. Quem estiver com os dois braços ganha. Esse é o objetivo do treinamento, porque aí ele tem maior controle. Para essa aula que a gente está fazendo, a gente não vai fazer tão pegado assim, tão brilhento assim. A gente vai fazer só a esgrima para poder evoluir para o azul 260, que é o Quinch Control Flow, e por fim, evoluir para o azul 357, que são os arbrex. Então, vamos lá. Só esgrima normal. Pegou. Segurou. Bom, entrou. Pegou. Agora a gente vai entrar no Quinch e pontou fogo. Entrou aqui. Segurou. Segurou. Entrou. Seguiu de novo. Aqui o ponto final. Aqui o ponto final é uma queda. Mas eu vou voltar para continuar a movimentação. Isso. Beleza. Saiu. Deu um gancho. Segurou. Aí o outro está em mãos. Aqui deu um tino. O cara vai desarmar e eu tinha que ter um peço. Não é. Não posso derrubar. Aí pode derrubar. Agora a gente vai fazer uma mescla desses movimentos, junto com um arbrex. Deixa eu... Se eu... Ponto antes da história. Pegou. 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 Do outro lado. Pegou. Tirou. Armbex. Entrou. Vamos treinar só os armbex para ter uma ideia de como isso é bom. Forte mesmo. Saiu. Entrou. Para a esquerda. Para a direita. Agora em cima. Ele montou. Tem que ver que eu estou pegando o cara. Usando seu peso corporal e meio que... Sinta assim. Agora eu fico. Pegou. 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 Em cima. Ah. Esse pôr do peito. E... Bilhotina. Eu estou aqui. Vou dar a bilhotina. O cara saiu. Pegou. Cruzado. Bilhotina. Bilhotina. O cara saiu. Pegou. Entrou. Beleza. A ideia é treinar os três de maneira fluida. Com várias combinações diferentes. Vamos tentar fazer o mais variado. Pode... É aí. No ar de treinar. Sempre tem que definir. O cara que vai ser o... O bad guy. E o cara que vai ser o jiu-jitsu. Mas é um bad guy sem ação. É só o bonequinho que tem aí mesmo. O ar. Aí pode misturar tudo. Sempre começa com a esgrima. Depois da esgrima tu começa... Pá. Isso. Saiu. Pegou. É bom deixar registrado um lance que a gente descobriu também. Quando o cara tá... Tá aqui, né? E aí ele pegou a cabeça. Antes da esgrima. Que ele tá no... Tá na condição de briga, né? Mas quando o cara pegou a cabeça. A gente passou por tudo aqui e pegou a cabeça. Se o cara empurrar o cotovelo... Vamos virar aqui pro pessoal. Se o cara empurrar o cotovelo... Aí você pega... Você pega na bilhotinha. Agora se o cara empurrar por dentro... A sua mão sair pra fora... Não dá. Então é melhor fazer um armo direito. Né? Então se o cara... Então depende, ó. De novo. Empurrou o cotovelo por fora... Pegou a bilhotinha. Agora se ele tá com a mão por dentro... Aqui já te desarma. Então antes de esticar o braço... Ó. Quando a gente estiver empurrando... Não, por dentro. Quando a gente estiver empurrando já sai. Ou faz outra coisa. Né? Às vezes... Acho muito enrolado fazer o armo 10. Mas... A guilhotina já é mais difícil. Essa tem que desconsiderar. Vamos lá. Deixa eu... Vamos fazer. Vamos lá. Vamos fazer mais. Trabalhou. Tá. Um. Um. Pegou. Ó. Pode ser... É a ideia que ele é. Precisa fazer o tom do flow. Ou... Aqui. Ou... Não precisa estar com os dois braços. Opções. Opções. Vou derrubar. Vou derrubar, mano. Vou fazer um inside leg treat. Vamos ver como é que eu vou fazer. Vou fazer. Para. 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 Vou derrubar. Sofio. Então... As estratégias de clinch são essas. Envolvemos três movimentos. Azul 2.60. Advanced clinch enters. A variação clinch control flow. Azul 1.57, que é o over, under, clinch control. Só o ice grima. E o azul 3.57, que são os air drags. Aí faz na sequência, começando com o over, under, clinch control. Faz a esgriminha. Aí evolui para o clinch control flow. E vai enfiando os air drags aí, onde vê oportunidade. Ou no fim de todo o processo, ou no meio do processo. O air drag é uma carta porinho. Que você vai colocar em algum lugar. Agora, para sintetizar isso de uma maneira mais fluida, mais solta, mais divertida. A gente vai fazer um Fox Spa, que a gente criou. Pode até existir. Que é o momento que a gente não sabe. Mas a gente chegou à necessidade de fazer esse Fox Spa. Que é uma coisa natural. E é o Fox Spa Arm Drags Flow. Vamos lá. Aqui, Lucas. Vamos lá. É como se fosse uma luta de Westward. É uma luta livre, assim. Porque a gente tinha uma dificuldade de comentar no enganjamento. Mas, assim, esse Fox é o seguinte. Ele não é numa condição de Sprite. Se for para a condição de Sprite, tem que fazer alguns ajustes. E se você for muito livre, toma um soco para casa. É mais uma posição de submission. Que não vai soco. Se for soco, aí você faz uma conversão ruim. Então, vamos lá. Não, não, não. A ideia não é tanta briga, mas mais assim, fluir um movimento para o outro. Briga um pouquinho, mas não insista muito. Sim, single leg. Sim. 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 Tchau. 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 Tchau.